Olá pessoal, vamos iniciar mais um assunto com vocês. Dentro aí da citogenética, o sistema imunológico. Vamos dar algumas noções de imunidade, beleza? Vamos lá. Introdução. Imunologia é a parte da biologia que estuda o sistema imunológico, que tem como objetivo reconhecer e reagir contra antígenos. Ou seja, moléculas estranhas. Bom, antígenos são substâncias que podem estimular a produção de um anticorpo específico, com um sistema chave, fechadura, beleza? Bom, e anticorpo é sempre uma proteína denominada imunoglobulina. Tá? Então vocês estão vendo aqui um exemplo do antígeno, os vírus, tá? Então H1N1, o vírus aqui da imunodeficiência humana, o HIV, certo? Bom, vírus, bactérias, qualquer outro tipo de patógeno, vermes, protozoários, um órgão transplantado, certo? Uma córnea, por exemplo, são antígenos, tá? São substâncias estranhas, tá? Que vai estimular uma resposta específica, tá? Com a produção de anticorpo, beleza? Mecanismos de defesa não específicos. Primeira linha de defesa, a pele. Depois, mucosas, as vias respiratórias, secreto mupa. Gástrica no estômago, HCL. E no pH, ácido também no meio vaginal, beleza? Segunda linha de defesa não específica, células, neutrófilos e macrófilos. São células que vão fazer fagocitose. Então nós chamamos de fagócitos. E os inófilos, vai fazer ataque a vermes, beleza? Macrófilos, lançado, lançando pseudóptos para fagocitar uma bactéria, beleza? Então vocês estão vendo novamente, imagem aí de um macrófilo fagocitando bactérias, beleza? Vamos pôr uma animaçãozinha, olha lá. Então esse processo aí que vocês estão vendo, tá? Por pseudóptos, macrófilo fagocitando quem? As bactérias. Bom, neutrófilo, lembra, também vai fazer fagocitose, tá? Então vocês estão vendo aí que é uma célula que tem aí um núcleo trilobado. Também é um tipo de glóbulo branco que também realiza a fagocitose, certo? Eusinófilo, relacionado aí a vermes, beleza? O núcleo bilobado, tá? Lá, respostas inespecíficas e específicas. Começamos pelas inespecíficas. Primeiro estágio, pele, mucosas, secreções e o próprio peristaltismo. Segundo estágio, sistema fagocitário, barreira inflamatória e elevação da temperatura. Agora a resposta específica, você tem a resposta imune e a resposta celular, beleza? Começar pelas inespecíficas. Primeiro estágio, a pele, mucosa, revestimento, muco, anticorpo, lisosima, beleza? Peristaltismo, movimento peristáutico, fluxo é unidirecional, unidirecional. Vai uma via única, beleza? Vamos lá. Segundo estágio, sistema fagocitário, os fagócitos, macróficos e neutrófilos. Barreira inflamatória, estamina, que é um vaso dilatador. Vai aumentar, então, o calibre dos vasos e aumenta a permeabilidade e facilita a diapedese, que é a saída dos glóbulos brancos em direção ao tecido infectado, certo? Outra consequência é o aumento da temperatura, beleza? É claro, para aumentar a atividade das enzimas, beleza? Bom, vocês estão vendo aí uma imagem, um tecido lesado, certo? Vai liberar sinais químicos, por exemplo, a histamina, protoglandinas, beleza? Ocorre vaso dilatação, aumento da permeabilidade do vaso e permite a diapedese, que é a passagem do glóbulo branco aqui em direção ao tecido que foi lesionado, beleza? Vai estar cheio de bactérias aqui. Então, eles vão tentar fazer o quê? Fagocitose, certo? Os neutrófilos passam aqui pelo capilar sanguíneo e para fagocitar essas bactérias aqui. Os neutrófilos fagocitam os micro-organismos e os tecidos e restos de células o quê? Mortas, beleza? Bom, você tem lá os isossomos dentro dos neutrófilos, tá? O que é pulso? Nada mais é que uma guerra entre glóbulo branco e bactéria, os dois mortos, beleza? Vai ter depois o processo de cicatrização, já que quando tiver fibrina, tá? Do vaso que vai estar com hemorragia, pode acontecer. Essas células são produzidas na medula óssea, beleza? Pirogênico endógeno ocorre lá no hipotálamo, que é o sensor da temperatura, beleza? Vamos lá, resposta específica, você tem a resposta imune, beleza? Nessa resposta imune você tem a imunidade humoral, que é a produção de anticorpos, certo? Feita pelos linfócitos B e a imunidade celular feita pelas células do linfócito T, beleza? Então, isso aqui é extremamente importante, então você tem as específicas, a imunidade humoral, certo? Humor líquido, certo? Anticorpos, linfócito B e a imunidade celular, linfócito T. Vamos elucidar um pouquinho melhor o sistema imune. Então você tem órgãos primários e órgãos secundários. Primários, a medula óssea vai produzir dois tipos de linfócito, o T e o B. O linfócito T, ele depois de fabricada a medula óssea, ele tem que passar aqui pelo tino para passar para o processo de amadurecimento, daí o nome linfócito T. O B não precisa passar pelo tino, ele recebe esse nome por causa das aves que tem a bursa de Fabrícios, tá? Nós não temos, mas quem controla o amadurecimento do B é o próprio linfócito T. Vamos lá, timo, certo? Aqui que vai amadurecer esse órgão aqui vital, certo? Que fica aqui atrás do osso externo. Bom, órgãos secundários, ganglos linfáticos, certo? Você tem os linfonodos, adenoides, as tonsilas, passo. Armazena monócitos e linfócitos, filtro sangue, armazena em massas velhas e novas, beleza? Bom, células do sistema imune, macrófilos, fagocitam e expõem substâncias. Estão vendo aqui o macrófilo, beleza? Linfócito T, você tem o TCD4, que são células auxiliares e tem o papel de identificar, certo? E as CD8 são células matadoras, killer, natural killer, NK, tá? Matadores, ele conhece. Linfócito B, ele tem a função de produzir o quê? Anticorpos específicos que vai imobilizar o antígeno, ou seja, imunidade humoral e imunidade tessidual ou celular. Vamos lá. A imunidade humoral realizada pelos anticorpos, tá? Produzidos por quem? Linfócito B. Então você tem aqui as interleucinas, são indicadores que vão lá falar para o linfócito B, vão transformar em plasmósticos, vão ser responsáveis pela produção de anticorpos, certo? Então vamos elucidar melhor isso aqui para vocês já já. A imunidade celular, certo? Os linfócito T, matadores. Então você tem aqui a perforina, certo? Substância que destrói a membrana do antígeno, tá? Então aí é contra tecidos, beleza? Células cancerosas, por exemplo. Propriedade do sistema imunológico, especificidade, diversidade, memória e sensibilidade. Doenças autoimune, não vou falar mais um pouquinho para aprofundar para vocês lá no final da aula. Lupo, febre reumática, artrite, certo? Os macrófilos apresentam antígenos aqui nessas doenças autoimune, beleza? Rejeição a transplantes, MHC, complexo maior de histocompatibilidade, contém proteína, beleza? Então contra tecidos aí transplantados. Vamos lá. Anafilaxia, reações alérgicas, né? Que podem ocasionar a morte, dependendo da pessoa. Então alergias. Mastós contém o anticorpo, a imunoglobulina G, certo? Mais o alergênico, vai liberar uma grande quantidade de o quê? De histamina. Lembra que a histamina é um vaso dilatador, certo? Aumenta a permeabilidade lá dos vasos. Choque anafilático. Histamina provoca de forma instantânea a dilatação dos vasos periféricos, beleza? Para permitir a diapidez, lembra? Estresse, tristeza e depressão deprimem o sistema imunológico. Tá? Ora, mecanismo de defesa específicos. Resposta imune. Vamos lá, você tem a imunidade humoral, que é a produção de anticorpos, certo? As famosas imunoglobulinas, são proteínas em forma de Y. São lançadas no plasma, na parte líquida do sangue. Lembra que o linfócito T tem que passar no timo para amadurecer. E o linfócito B, quem controla? Ele é o T. Então, vamos lá. Primeiramente, entra um antígeno macrófico, vai lá tentar a fábrica ocitar, e manda um estímulo para o linfócito T, tá? O famoso T4 ou CD4, beleza? Esse linfócito T vai produzir interleucinas e interferon, que vão ser reconhecidas pelo linfócito B. Ao chegar no linfócito B, certo? Você vai estimular a formação de plasmócitos e células B de memória, certo? Esses plasmócitos da célula B de memória são células altamente específicas na produção do quê? De anticorpos, beleza? Imunidade humoral, tá? Então, vocês estão vendo aqui o anticorpo ligado a uma célula tumoral, ok? Então, repetindo, elucidando, você tem aqui essas bolinhas antísticos, o corpo estranho, certo? E aqui o linfócito, beleza? Ele está imaturo ainda, tá? Bom, aí você tem um núcleo, beleza? E aqui a célula vai ter o quê? Um complexo antígeno e anticorpo, certo? Vai ligar, vai reconhecer. E aí esse linfócito T, ele vai diferenciar em plasmócitos, que vão produzir uma grande quantidade de anticorpos circulantes lá no plasmo, certo? E linfócito T de memória, beleza? É claro que essa multiplicação acelera muito rápido, tá? Bom, vamos lá. O que é uma imunogurbulina? Então, é um anticorpo, uma proteína específica de defesa, certo? Então, ela tem duas cadeias pesadas, longas, reparem, tá? E duas cadeias leves. E aqui na região, você vai ter uma região de ligação do antígeno, altamente específico. Para cada antígeno, você tem que criar o quê? Um anticorpo específico, beleza? Que é o sítio de ligação ali. Bom, aí vocês estão vendo o linfócito, certo? Essa célula branca aqui. E ao lado, as hemácias, as células vermelhas, beleza? Bom, imunidade celular, destruição de células com vírus ou tumorais, tá? De células com vírus, tá? Infectada a célula ou células cancerosas, tumorais. Linfócito T, T8. E o linfócito citotóxico natural killer, NK, tá? As duas células aí são responsáveis pela destruição, certo? De outras células, tá? De outros tecidos, tá? Imunidade o quê, então? Celular, tá? Bom, aí vocês estão vendo uma célula NK natural killer atacando uma célula tumoral. Beleza? Aí vocês estão vendo um linfócito imaturo. Depois o linfócito já maturo, certo? Bom, os neutrófilos também. Céu, elas vão fazer o quê? Fagocitose, beleza? E as hemácias. Então, lá, você tem uma imunidade celular e uma imunidade o quê? Humoral, beleza? Então, lá, você tá exposto a um antígeno, beleza? E aí o macrófago vai lá, tenta fazer o quê? Fagocitose. Esse macrófago transforma-se em célula apresentadora do antígeno. Vai estimular o quê? O linfócito T, beleza? Esse linfócito T, ele vai estimular o linfócito B e o linfócito T citotóxico. O B vai fazer a imunidade moral e o T vai fazer a imunidade celular. Então, vamos lá. O linfócito B vai estimular a produção de linfócito B de memória e plasmócitos. Essas duas células vão produzir uma grande quantidade do quê? De anticorpos, que é defesa contra patógeno extracelular, pela ação direta dos anticorpos às imunoglobulinas, lembra? Em forma de Y, certo? Pela facilidade à fagocitose, certo? Vamos lá. Agora, a imunidade celular. O linfócito T estimula que o linfócito T citotóxico, que pode transformar o linfócito T de memória, que o linfócito T citotóxico ativo. Defesa contra patógenos intracelulares e células cancerosas. Vamos lá. Tipos de imunização. Ativa, duradoura e lenta. Produção de anticorpos, células de memória. Uma imunização ativa natural, quando você está infectado por uma doença, certo? Peguei uma virose, por exemplo, tá? Artificial, vacina. Vocês vão pegar antígenos atenuados. Não vou elucidar mais um pouquinho sobre a vacina. Então, é uma imunização ativa, a vacina, beleza? Passiva, ela é rápida e passageira. Inoculação de anticorpos prontos, ou seja, fabricado por um outro animal, para um outro ser, certo? Você tem a natural, certo? Pela placenta, ou através da amamentação, certo? Já tem anticorpos, fabricado pela mãe, aí no caso. E artificial, o soro contra a picada de animais sofídicos, tá? Cobra, aranhas, beleza? Então, você vai pegar o próprio antígeno, que é o veneno da cobra, injetar no cavalo. O cavalo vai para os anticorpos, vai fazer a sangria, vai tirar os anticorpos, produzir isso pelo cavalo. E vai administrar no paciente que foi acidentado, beleza? Vamos lá. Então, a vacina, lembra lá o Jenner? Observou que havia dois tipos de varíola. A varíola bovina, tipo branco, poucas pústulas, beleza? E a varíola humana, tipo maligna, muitas pústulas. E aí, o que esse cara fez, o Jenner? Ele fez um macerado, tá? Uma mistura. Então, ele é material de pústulas de vaca da varíola bovina, maligna, certo? Vamos lá. Injetou na pessoa, pegou aqui o material de pústulas de pessoas com varíola, certo? Fez esse macerado, injetou na pessoa. Foi no próprio filho, por incrível que pareça, certo? E aí, o ser humano não adquiria mais a varíola maligna, beleza? Então, veio da vaca, certo? Daí o nome da varíola vacina, beleza? O vírus da varíola, beleza? Vamos lá. Então, o sistema imunológico, olha como que ele se comporta, beleza? Você tem aqui a quantidade de anticorpos e aqui o tempo, certo? E aqui eu vou dar a primeira vacina, a primeira dose, a primeira injeção. Eu tenho uma resposta primária, certo? Que aumentou a estimulação de anticorpos, beleza? Uma logo depois decaiu, tá? Pessoal, e aí não? A segunda injeção, beleza? O que vai acontecer? Vai ter uma resposta secundária. Nessa resposta secundária, ela é mais rápida e intensa. Por quê? Já envolve a ação de células de memória. Então, aumenta muito a quantidade de produção do quê? De anticorpos, beleza? Então, esse gráfico é muito importante vocês entenderem, tá? Que sempre vai ter questionamento a respeito dele, tá ok? Aí, imagens da varíola, certo? Doença infecto-contagiosa, erradicada no mundo através da vacinação, certo? O vírus aí, ele leva a formação de pústulas, de dificicatrização, certo? Quando não, matava, certo? Então, você tá vendo aqui a bexiga brava, né? Beleza? Vamos lá. Esse é o Jenner, tá pra quem não conhece? Eduard Jenner, estudou vírus da varíola bovina para imunizar o homem contra a varíola humana, tá? É o nome vacina do gato, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer um quadrinho elucidativo de vacina e soro. Vacina é uma imunização ativa. Lembra? Você vai usar o próprio antígeno morto ou atenuado, certo? E vai injetar na pessoa, beleza? O soro é uma imunidade passiva. Você vai adquirir anticorpos já fabricados por um outro ser, beleza? A vacina é de longa duração, o soro é de curta duração. A vacina tem um tratamento preventivo e o soro é curativo, beleza? Então, a vacina é profilática, preventiva. Vamos lá. Produção de soro antiofítico. Você vai pegar os antígenos, que é o próprio veneno da copa. Vai injetar no sangue do cavalo, certo? E aí, esse veneno vai estimular as células de defesa do cavalo a produzir o que? Anticorpos, certo? Aí, eu vou fazer uma sangria nesse cavalo. Vou separar a parte sólida da parte líquida por centro de divulgação. E vou aqui na parte líquida, que é o soro fisiológico, certo? Vou pegar os anticorpos e administrar uma pessoa que foi acidentada pela copa. Beleza? Então, você tem soro antilapítico, que é específico da coral, certo? A coral verdadeira, beleza? Soro antibotrópico, da chararaca, que mais causa acidente no Brasil, certo? Soro anticrotálico, da cascavel. E antilakésico, da surocucu. Repare que cada soro, cada cobra, você tem um soro específico, certo? É claro que tem um polivalente aí, tá? Também vai ser utilizado, mas assim, quando você não conhece o animal, nem os sintomas bem parecidos. Beleza? Desordem do sistema imune, doenças autoimune, o sistema imune ataca o próprio corpo. Lupus erimatoso, contra componente das próprias células, especialmente o ácido nucleico. Eliminado no processo natural de reposição de células da pele e de outros tecidos, certo? Então, você está vendo aqui essas manchas aqui, está na pele, também pode ter dificuldade na articulação, febre e um monte de outros sintomas, beleza? Artrite reumática, leva a inflamação das articulações e destruição das cartilagens e dos ossos locais afetados, ok? Dos locais afetados. Alergias, lembra que a gente falou, hipersensibilidade a certos antígenos alergênicos do meio ambiente. Pode ser pólen, poeira, esporos de fungos, substâncias químicas, perfume, tá? Certos alimentos, medicamentos, dentre outros. Então, você tem a imunoglobulina E, mais o antígeno, por exemplo, os poropólen. Aí a desamembrana plasmática, né? Do mastócito, liberação de estamina, dilatação do vaso sanguíneo, que vai causar, por exemplo, sintomas. Olha lá, espícola, corice, tá? Contração da musculatura lisa, dificuldade respiratória, vermelhidão, coceira, beleza? Reações alérgicas. Vamos para algumas questõezinhas aí. Se quisermos provocar uma imunização específica e duradoura e uma pessoa em relação a um determinado antígeno, qual dos dois procedimentos abaixo é mais adequado? A, injeção do próprio antígeno em devido a ser imunizado, injeção de soro de um animal previamente inoculado com antígeno. Como antígeno? Justifico essa resposta. Claro, óbvio, gente. Alternativa A, certo? A injeção do antígeno por constituir vacinação, processo profilático e duradouro. Na injeção do soro, constitui soroterapia, processo terapêutico e transitório. Vamos lá. As duas curvas A e B do gráfico mostram a concentração de anticorpos produzidos por um camundongo durante oito semanas em resposta a duas injeções de um determinado antígeno. Essas injeções foram realizadas em intervalo de seis meses, tá? Então vamos lá. Identifique as curvas que respondem a primeira e a segunda injeção dos antígenos. Lembra que a primeira injeção estimula a produção de anticorpos, beleza? Então seria aqui a curva B, mas logo cai. A curva A, a produção de anticorpos, aumenta muito. Por quê? Já envolve células de memória, beleza? Então seria aqui a A, a segunda dose, beleza? Quais são as características das curvas que permitem extinguir a curva correspondente? A primeira injeção de antígenos, daquela que representa a segunda injeção. Tá? Relacionada à produção de anticorpos, Por que as respostas a essas duas injeções de antígenos são diferentes? Porque vai envolver células de memória. Então vamos pegar a outra página aqui para responder A, B e C. Vamos lá. Então curva B e A respectivamente, lembra? Tá? A B, voltando lá só para você ver. A B aqui é a primeira dose, certo? E a A, a segunda dose, porque aumentou a produção de anticorpos que já envolve células de memória. A curva B indica a resposta imunológica primária, certo? Com as seguintes características, a produção inicial de anticorpos é menos intensa e mais demorada, declinando mais rapidamente. A curva A indica a resposta imunológica secundária, na qual a produção de anticorpos é imediata, mais intensa e, consequentemente, mais duradoura. E na pergunta C, certo? Lembra lá por que é aplicado isso aqui? A resposta secundária é mais eficiente. Por quê? Devido à ação de células de memória, certo? Específicas em relação ao antígeno aplicado. Então aumenta a produção de anticorpos. Lá, FAMERP, Instituto Butantan, desenvolveu uma parceria com outros institutos, a produção de vacina contra a dengue. Os vírus vacinais foram obtidos por deleção de segmentos gênicos virais. Tirei um pedacinho do DNA. A vacina tetravalente, composta por vírus geneticamente atenuados, deverá proteger contra quatro tipos de vírus da dengue, certo? Falou aí o Instituto Butantan. Espera-se que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan contenha imunoglobulinas. O que é imunoglobulinas? Anticorpos. A vacina vai estimular a produção, tá? Beleza? Estimula os linfócitos a produzir quatro tipos diferentes de anticorpos após a aplicação. Impeça a sensibilização do sistema imunológico pelos vírus geneticamente atenuados. Não. Estimula a linfócitos a produzir quatro tipos diferentes de antígenos após a aplicação. Certo? Pessoal, é a alternativa B. Reparem que a D, certo? É bem parecida, certo? Estimula os... Ó, vou comparar. A B. Estimula os linfócitos a produzir quatro tipos diferentes de anticorpos após a aplicação. Olha a D. Estimula os linfócitos a produzir quatro tipos diferentes de antígenos. Tá? O antígeno é o próprio vírus. Ele vai estimular a produção do quê? De anticorpos. Belezura? E aí, aí, atua integrando o DNA do vírus geneticamente, modificando o DNA dos linfócitos. Nada a ver. Beleza? Vamos lá. É questão do DNA. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas. Aqui você está vendo a aplicação de vírus ou bactérias, né? Uma vacina. E aqui o do soro. Beleza? Vamos lá. Os imunobiológicos 1 e 2 atuam de formas semelhantes nos humanos e equinos. Pois, confere imunidade passiva? Não, a imunidade passiva vai ser do soro apenas, tá? A vacina não, ela ativa. Transfere células de defesa? Não, não tem transplante de células de defesa aqui, não. Certo? Suprime a resposta imunológica? Não, vai estimular a resposta imunológica. Estimula a produção de anticorpos? Quando você tem a vacina, vai estimular. E aqui o soro também vai estimular no cavalo. Porque você vai jogar uma vacina no cavalo também, como se fosse. Certo? Então, ambos estimulam a produção de anticorpos. Alternativa D. Vamos lá. O gráfico abaixo demonstra a concentração de anticorpos produzidos por uma criança. A resposta, a inoculação do antígeno em períodos de dias diferentes. Então, a primeira dose, estimulação de anticorpos aumenta e decai em um período de tempo curto. Certo? Vamos lá. Aqui aumenta a produção de anticorpos pra caramba, que já envolve células de memória. Beleza? Compara as duas respostas imunológicas. Identifique dentre as opções a seguir. Qual delas representa o que acontece com os organismos da criança ao receber o antígeno 2 da inoculação. Aqui, gente. Ó, o antígeno 2, tá? Aqui no gráfico. Beleza? Então, ó. O tempo para a produção de anticorpos é maior e a quantidade de anticorpos é menor. Não. Certo? O tempo para a produção de anticorpos é menor. Para a produção é menor. E a quantidade de anticorpos é maior do que a primeira inoculação alternativa B. Beleza? Bom, gente. Vamos lá. Continua os outros exercícios aí propostos.